No programa Viva Bem desta semana, eu converso com a professora Patrícia Prank sobre células-tronco. Às vezes você não precisa transplantar um órgão inteiro, basta você injetar células, quem sabe aquelas células não conseguem regenerar aquele tecido. Então eu acho que a célula-tronco veio para complementar a medicina, de forma alguma a substituir nenhum tratamento, porque o que nós queremos todos é exatamente isso, viver muito e viver bem. Viva Bem, neste sábado ao meio-dia. Tchau.